Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra lavar os meus tapetes, os tapetes que a gente borda, raiolo, casa caiada, meio brasileirinho, todos os tapetes que eu tenho aqui em casa. Hoje eu vou lavar e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra lavar. É um vídeo muito pedido por vocês, todo mundo quer saber como cuidar sem estragar, né, o tapete bordado à mão e espero que vocês gostem. A primeira coisa, eu lavo a parte de trás do tapete, porque sempre junta pozinho essas coisas, então eu começo pela parte de trás e pra parte de trás eu uso essa escova mesmo, dessa bem forte, porque aqui é o forro, então não vai prejudicar o ponto. A nossa mistura é água, aqui tem um tanto de água, é tudo a olho e eu gosto de usar um sabonete, esse é o que eu uso pra lavar a mão, ele é o sabonete mais natural, você pode usar detergente de lava-louça, shampoo ou sabão líquido que você usa pra lavar roupa. Eu gosto desses que são mais delicados, eu acho melhor pro tapete. Então eu coloco um tanto dele misturado na água e aqui a gente deixa ele dissolver. Vou começar enxaguando bem. E agora é só molhar bem aqui nessa mistura do sabão com a água e esfregar. Agora é só enxaguar normalmente, tira bem o sabão. Agora nós vamos pra parte da frente. Pra frente, por ser mais delicado, que é onde tá o nosso ponto, eu uso a mesma água com o sabão, só que eu vou usar essa buchinha, não esse lado aqui, o lado macio da buchinha. É essa parte que nós vamos usar pra lavar. Então eu molho bem a buchinha aqui no sabão. Vai limpando assim, sem fazer muita força. Depois que ensabou bem, esfregou todas as partes, a gente tem que enxaguar de novo, bem enxaguado. Agora mais ainda do que o fundo, porque o sabão entra tudo nos vãozinhos. O que você falou que tem que falar agora, Fábio? Agora chama seu marido, pesado. Pra pegar o tapete. Agora é só deixar secar bem, de preferência num lugar assim, pendurado, pode ser um varal. Mas sempre tomar cuidado, porque fica bem pesado, né, o tapete. Deixa secar, de preferência, um dia que tenha bastante sol, pra evitar o mau cheiro. O tapete aqui em casa, ele é mais fácil de lavar, como vocês puderam ver, ele não tem tanta sujeira. Porque a gente não anda com sapato dentro de casa, então a gente não pisa com sapato nos tapetes bordados. Então isso faz com que também a vida útil do tapete dure mais. Se você quiser saber por que a gente não anda de sapato aqui em casa, vou deixar aqui embaixo o link do post, que eu já escrevi sobre isso. Vale a pena você ler e de repente pôr em prática aí também. Então aqui agora ele vai ficar secando, bonitinho, até a hora que ele estiver bem, bem, bem seco. Se parar o sol por aqui, a gente vai trocando de lugar, pra ele sempre estar num lugar de bastante sol. Você vai ficar olhando o horno? Você vai ficar olhando o tapete? Alguardo. Na hora que estiver seco, você chama? Tchau. Tchau.